O Senhor está no comando Ouça agora Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você A vida parece dura Mas Deus nunca nos pede mais do que podemos suportar A santidade no mundo atual não é sobre grandes feitos Contudo, o amor que depositamos em cada ação Por exemplo, no cuidado com o próximo Ou nas escolhas diárias de fazer o bem Deus vê o seu coração Mesmo quando você acha que ninguém percebe suas lutas Ele te sustenta e te convida a caminhar com fé Acreditando que, mesmo nas maiores dificuldades Você está no caminho da santidade Confie e siga adiante Deus está no comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio Ele está no comando de sua vida Ele está no comando do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele te nos inspira Você ouviu Deus no comando de sua mente Acorda em seus braços E se escuta Agora amigo que alguém pode ter Ele está no comando do teu dia a dia No teu despertar até o anoitecer Ele te nos inspira Você ouviu Deus no comando de sua vida Você ouviu Deus no comando de seu braço Está no comando